Mais uma exclusiva do Igor Producer Mundo das drogas, não passa de ilusão Cheio de malote, eu nunca ligava Se ganhava cinco mil, pegava tudo e gastava E as patricinhas todas vindo atrás Eu não ligava em zoar de ao seguinte, tem mais Meu poder ia crescendo a cada momento Cheguei a ser gerente do grande movimento Minha instância era grande, eu não podia vacilar Estilo coiote na selva pra nego casar No triste dia minha casa caiu Cercaram minha caixanga, mágica e de fússil Meu desespero era grande, me mandava ferrer Ao mesmo tempo eu sabia que podia morrer Me entreguei e hoje estou aqui dentro Deus ajude que um dia acabe esse sofrimento Foi várias amizades que eu fiz com outro dentro Muitos foram convadiados e lutam sobramentos Aquele mundo divertido Eu só tinha mulher voar Hoje quem me faz visita é só minha coroa Só quero sair daqui e já vai me vingar Eu sabe o que faz, só quero me libertar O quê? Mas eu só quero a minha liberdade E me livrar do caminho da maldade Mas eu só quero o seu perdão Me perdoa, vida do crime é ilusão Por quê? Mas eu só quero a minha liberdade E me livrar do caminho da maldade Mas eu só quero o seu perdão Me perdoa, vida do crime é ilusão Mas eu só quero a minha liberdade E me livrar do caminho da maldade Mas eu só quero o seu perdão Me perdoa, vida do crime é ilusão Me perdoa, vida do crime é ilusão É longa, mas não é perfeito Vida do crime é ilusão Vamos estudar A autoestima é o que você precisa Pra vencer na vida Vamos lutar pelo futuro melhor Melhor do chave, MC Maikinho Valeu, irmão Deus me perdoa